E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos Comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like pra nós Grande abraço a todos vocês Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva-se, é fácil fácil Basta clicar onde está escrito inscreva-se que vocês vão fazer parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia a gente posta vídeo Porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no Youtube Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal Oficina GTI É interessante ativar o sininho de notificação para receber a notificação Do momento exato que a gente esteja postando nossos vídeos aqui no Youtube Então pessoal, o vídeo de hoje continuamos ainda na Bikelet Vou estar mostrando para vocês o funcionamento Ela já está funcionando, basta eu colocar o filtro que vai no caburador, filtro de ar Vou desmontar a roda agora e vou centrar a roda de trás E amanhã eu vou fazer um vídeo dela Talvez até andando nela aí para vocês verem Como é que é E para mim ter uma ideia também do que é esse kit de transmissão que ela tem aí Que foi o vídeo passado Então primeiramente se eu botar ela funcionar para vocês verem Para botar ela funcionar vamos bater a chavezinha e... Tem um pouquinho mais de lenta nela Para ela ficar um pouquinho mais acelerada aí né Então pessoal, eu gosto da lenta mais baixinha que nem estava ali Porém como ela está fria Logo já na primeira puxada de corda Ela as vezes fica dando uma trupigadinha Para desligar Mas assim que ela der uma mornadinha no motor, uma aquecidinha Ela já segura e fica uma lentinha bacana aí Bem show de bola Também o caburador dela não está vazando, não está pingando né Ela está com o registro aberto Está pegando super bem que nem vocês estão vendo Todo motor dois tempo regulado É isso aí que vocês estão vendo aí É puxar a corda e sair funcionando Mas para chegar nesse padrão Que nem eu digo padrão oficina GTI Dá trabalho Não é fácil de chegar Porque o sistema inteiro ele tem que estar funcionando 100% Se botar o sistema inteiro 100% que nem tem que ser Fica nesse padrão que vocês estão vendo aí Então dois tempo ele não é ruim de partida E também pessoal, vamos falar agora desse sistema de partida retrátil Que tem nesse motor aí Então pessoal Esse sistema de partida retrátil Dá para acoplar ele em qualquer motor de mobilete Calói ou Monark ou Bikelet O que tem que fazer? Basta comprar um kit desse aqui Compre um kit desse aqui Ele vai vir junto à mesa do lado de lá Onde prende as bobinas E vocês vão remover uma E vão instalar a outra Vão instalar as bobinas de volta E vão botar a funcionar Eu vou abrir aqui só para vocês verem Como é que é o funcionamento Desse sistema aqui Então pessoal, retirei já os parafusos E aqui está o volante Para instalar esse sistema Vai ser trocada a polca Em algum sistema vem a polca Junto e outros não Mas basicamente Com qualquer polca daqui Vai dar certo Então vai tirar a polca Vai instalar o cubo Do sistema de partida E Antes de fazer isso aqui Para seguir uma sequência Vai remover A polca vai tirar o volante E vai remover essa mesa aqui Removendo essa mesa aqui Vai ficar somente Aqui ó Agora vocês vão ter uma ideia melhor Então essa mesinha aqui É o original da mobilete Monark e Caloi Quando vai acoplar um kit Quando vai acoplar um kit daqui Daqui lá Vai vir uma tampinha Dessa aqui Aí vai ser retirada Dois parafusos Dela Um fica aqui E o outro fica aqui Embaixo da bobina Vai ter que retirar A bobina aqui fora E extrair o volante Lembrando que eu vou fazer um vídeo Para vocês Ensinando como fazer Um saca Volante aí Na cidade Na região de vocês Mas é coisa futura Aí Em breve eu vou fazer Esse vídeo aí Então removeu O O O cubo Do 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 volante Remove o espelhinho Instala outra aqui Instala as bobininhas Instala O cubinho Do Do volante Como colocar no ponto Tem vídeo aí no canal De como colocar ela no ponto Da forma que tem que ser E Aí Vem montando a sequência Aí Já vem montando a sequência Que seria As bobinas O volante O cubo Aqui do Do sistema Retrátil E aí Já vai ter As quatro orelhinhas Ali Para parafusar O sistema Retrátil De partida manual Da mobilete Que é esse cidadão Aí Certo E lá dentro Ele tem Os famosos Cachorrinho Que é aqueles Dois cidadãos Lá Que faz a abertura Olha lá Quando se aciona Ele faz Esse movimento Abrindo as duas Orelhas ali E travando E travando Nos Dente Que tem aqui dentro Fazendo com que Tracione o volante Tracione o volante E aí Após Quando vocês Dão a partida E estão puxando Ele está assim Quando o motor Pega A rotação do motor É superior A da mão Fazendo com que Automaticamente Soltando aqui Ele entra Em modo De descanso E aí O motor Fica girando Livre Esse cubo Fica girando Livre Por fora Dos cachorrinhos Ali Então Puxou a corda Tracionou Quando o motor Entrar em funcionamento Quem entrar primeiro Se for O motor Em funcionamento Ou a hora Que você Tirar a mão Por ele ter ligado Ele vai fazer A retração Fazendo com que Desarme O sistema De tracionamento Do eixo Vira brequinha E aí Quando ela está Funcionando Ele está em modo De descanso Que nem está ali Fechadinho Não gera Atrito nenhum Não dá desgaste Só vai tracionar Quando Puxar a corda Depois de tudo Montado Basta Achar a posição Que vocês Queiram montar Seja ela Assim Seja ela Dessa outra Maneira aqui Certo Dá para botar Em qualquer Posição Que vocês Queiram Botar A furação Dos quatro Parafusos É exata Então Sendo assim Ela vai ficar Em qualquer Posição Que vocês Queiram Vai ficar Vai dar certo A furação E aí Depois É só Colocar Os parafusinhos No caso Aqui Uns parafusinhos Cinco Allen Mas Às vezes Vem os Parafusinhos De fenda Aí também E aí É só Colocar Aqui Os quatro Parafusos Apertar E já E já Está Pronto Para Funcionar Na Mobilete Que ela Tem o Descompressor Na Mobilete Ela tem Descompressor Aqui Pode Se puxar O Descompressor Para ligar Ela Ou Pode Deixar O Descompressor Solto Sem Funcionamento Sem entrar Em funcionamento Melhor Dizendo E Que vocês Vão conseguir Ligar Tranquilo Se quiser Desligar Pode Acionar O Descompressor Ela vai Desligar Ou Pode Fazer Um Corte No Fio Que Sai O Principal Que Faz Alimentação No Eletrônico Que é O Fio Vermelho Pode Se Cortar Ele E Se Abrir Duas Fases Duas Pontas Melhor Dizendo Porque Fase É Uma Só Que Está Gerando Aí Abre Se Duas Pontas Um Lado Vem Para Chave Passa Na Chave E Retorna Para Baixo Ligando No Outro Lado Então Quando Vocês Interromper Vai Estar Automaticamente Interrompendo A A Rede Digamos Assim Ou Fechando A Rede Para Passar Corrente Para Lá E Gerar Centelha Aí Aqui Na Vela Eu Vou Montar Esse Ano Aí Numa Mesa Uma Bancada E Vou Começar A Mostrar Para Vocês Uma Outra Forma Bem Bacana Acompanhe Os próximos Vídeos Quero Ver Se Montam Até O Final Do Ano Para Nós Fazer Uns Vídeos Bacanas Para Quem Está Sempre Pedindo Vídeo De Elétrica E E Vou Estar Detalhando Bastante Os Funcionamentos As Ligações As Medição E Tudo Mais Que A Gente Sabe Divulgando Para Vocês Compartilhando Com Vocês Um Poquim Do Nosso Conhecimento Que Na Vida Inteira A Gente Diariamente Está Sempre Aprendendo Não Tem Aquele Que Sabe Mais Por Ser Mais Novo Por Ser Mais Velho A Vida É Diariamente Uma Aprendizagem Todos Os Dias Todo Dia A Aprendemos Uma Coisa Nova Às Vezes Seja Uma Manutenção Às Vezes Seja Uma Forma Mais Fácil De Efetuar Aquela Manutenção Então Todo Dia A 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 Trabalho Até Profissionalmente Ou Como Hobby Aí Então O Vídeo De Hoje É Isso Aí É Bom Final De Semana A Todos Vocês Sexta Feira Tá Iniciando O Final De Semana Quem For Descansar Que Consiga Aproveitar Aí Quem Tiver Que Trabalhar Como Nós Que Possa Trabalhar Aí Sossegado Tenho Todos Aí Uma Boa Noite Fique Todos Com Deus Até O Próximo Vídeo E Fui Vídeo Vídeo Obrigado.